Foi ele que fez, o meu Deus que fez, orgulhosamente com o meu mano saca Foi ele que fez, as nuvens do céu, a água do mar, a noite mais bela E alguém pra te amar, foi ele que fez mano, se liga Ele que fez, a família pra te dar amor Ele que fez, dias frios e outros de calor Meu Deus fez até o sol e o mar Ele que fez, a família pra te dar amor Ele que fez, dias frios e outros de calor Ele que fez, Deus fez até o céu e o mar Ele que fez, ele que fez Ele que fez, a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir Ele é quem faz, a guerra virar e o inimigo do servo fugir Ele é quem faz, milagre demais, caiu do nada a comida do céu Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel Ele que fez, em menos de um mês, em uma semana o mundo existir Ele é quem faz, ele é quem traz, a paz pra bem mais perto de ti Ele é quem diz, fiel juiz e se ele diz, então é verdade Ele é quem pode te garantir, promessa de vida pra eternidade Ele que fez, a família pra te dar amor Ele que fez Dar dias frios e outros de calor Ele que fez Meu Deus fez até o sol e o mar Ele que fez Ele que fez Ele que fez A família pra te dar amor Ele que fez Uns dias frios e outros de calor Ele que fez Deus fez até o céu e o mar Ele que fez Ele é quem tem poder e vitória, honra, misericórdia e glória Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história Ele que fez o homem viver, depois de ir na cova com leões ser preso Ele que fez três homens depois de trarem no fogo saírem ilesos Ele que disse, vai chover, quando a chuva não era possível Ele que disse, vou fazer, o que para o homem parece impossível Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento Ele é quem diz, espera minha ordem, se ele quiser ele para o tempo Ele que fez, a família pra te dar amor, dias frios e outros de calor Ele que fez, Deus fez até o sol e o mar, ele que fez Ele que fez, a família pra te dar amor, dias frios e outros de calor Ele que fez, Deus fez até o céu e o mar, ele que fez Ele que fez, ele que fez, você existiu, soprou-te a vida enquanto era só E ele é quem disse, estarei contigo e no perigo não espera só Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda razão Ele é o certo, ele é o seguro, ele é o justo, ele é o perdão Ele criou todos que te amam, todos que amam, ele criou As suas dívidas ele pagou e os teus pecados ele perdoou Ele tomou o Messias por ti e viver a vida sem ele é besteira Ele é eterno, santo, fiel e ele só, ele é minha bandeira Ele que fez, a família pra te dar amor, dias frios e outros de calor Ele que fez, Deus fez até o céu e o mar, ele que fez Ele que fez, a família pra te dar amor, dias frios e outros de calor Ele que fez, Deus fez até o céu e o mar, ele que fez Ele foi, ele que fez, foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que, 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 foi ele que fez, ele que fez Obrigado.